Salve galera ligado no canal começando mais um vídeo, vídeos são rápidos rapaziada, daquele jeito Galera no vídeo de hoje, infelizmente ou felizmente a XRE vai ser entregue Vou vender a XRE, quem assistiu um dos vídeos passados que eu postei Eu falei pra vocês o porquê que vou vender a moto Essa aqui é a moto, eu já tirei o suporte do baú né, o baú que a Jamila me deu Também já tirei o rastreador que ela tinha um segredo né, agora ligou ela já liga normal Tinha um segredo que passava o ímã aqui, só acendi o painel depois que passava o ímã E agora eu tô tirando o protetor, que eu não vou vender com esse protetor de motor Porque se futuramente eu for pegar outra XRE, eu vou colocar esse protetor E ele tá novo, a gente tá com um mês né Jamila que eu coloquei E também porque a pessoa que comprou, ele vende moto É pra revender, e a pessoa gosta da moto mais original né, sem acessórios A gente prefere ela original, mostra a moto aí como é que tá aqui ó Tá com protetor, já tirei esse parafuso aqui, tirei o parafuso de baixo, tô tentando tirar aqui Porque não foi eu que coloquei, eu coloquei aqui na oficina Mas eu tô tentando tirar porque eu tô um pouco apressado pra tá vindo com um reboco pra pegar a moto Jamila E ela vai embora E você está o que? Atrasado Atrasado como sempre, já preparei tudo, a transferência, o manual da moto Mas não chora não Essa moto aqui foi um sonho viu, que eu realizei assim Então eu nunca imaginei que eu comprei uma moto dessa, acredita Jamila? Acredito Assim quando eu comprei eu achava que eu não tinha condições de pagar ela assim Foi só na fé Aham Porque o meu dinheiro era muito incerto, eu trabalhava com a internet E o meu extra, assim, o meu extra na internet faz a entrega de aplicativo né Aham Entrega de aplicativo e às vezes faz a gente fixa, fazendo entrega Aí foi incerto No início de uma pandemia No início de uma pandemia O pessoal comentou quando eu peguei essa moto aqui Tu tá doido O mundo entrando em colapso Pandemia e tu comprando uma moto cara dessa Tu não vai conseguir pagar Isso aí O que tem aqui do tempo Quitada É sim Tá quitada Era pra quitar em março, eu acho, do ano que vem Tá quitada A gente já quitou Deixar as parcelas Tu quitou agora Nesses meses por último, não foi? Tá com uns dois meses já, né? Tá quitada Já adiantei as parcelas E tem a vaga Pra vocês terem ideia Eu comprei essa moto Quando eu comprei o valor dela à vista Era R$23.000 Financiada eu dando R$9.000 de entrada Ela saiu no total Ela saiu Sem placa, né? R$25.560 Pra vocês verem como a moto tá cara Usei a moto Mais dois anos usando a moto E vou vender sabe por quanto agora? R$27.000 Fala no preço pra vocês aqui R$27.000 Pra vocês verem como a moto tá cara, né? Rodei R$47.000 km nessa moto Fez a história no canal E agora vai pra outra pessoa Eu não sei pra quem Porque tá indo pra uma loja Esse cara que comprou ele tem três lojas Vai ficar na loja dele pra vender E eu não sei pra quem vai a moto Mas é isso Acompanha o vídeo Eu deixo o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue no Instagram Que é a receitação Que eu mais utilizo Quem assistiu o vídeo lá Eu falando Por que que eu vou vender a moto Já sabe o motivo Então eu fico comentando aí Ah, vai vender a moto Vou deixar de te seguir Porque tu vai ter mais uma XRE Essa não é a última XRE do mundo Eu pretendo comprar outra Mais pra frente Como eu falei pra vocês Por isso que eu tô tirando O protetor de motor Tá bom? É isso Quando o cara chegar com o caminhão Eu vou botar a moto No caminhão Ela vai simbora Esse é o último vídeo Deixa eu chegar a seus likes Esse é o último vídeo Que eu faço com ela Tá bom, galera? Então, bora terminar De tirar o protetor Porque o caminhão tá chegando Pra levar a moto Tá bom? Tá bom? Eita, Leandro Eita, Leandro E agora, viu? Depois que subiu Tem mais volta não Olha a cara de fãs doidôla Rando a moto Galera, a XRE foi embora Agora eu tô aqui com a start É a única moto É a única moto que eu tenho agora Porque a Popzinha Pra quem não sabe Eu coloquei numa ação Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Com apenas 30 centavos Você pode ganhar A Pop 110i Zero km praticamente Com 85 quilômetros rodados Se você não quiser a moto Você pode escolher 9 mil reais Tá bom? E tem promoção no site Você compra na cima De 20 cotas Cada cota fica a 25 centavos E quem comprar mais bilhete Na ação Vai garantir mil reais Vou dar mil reais Pra quem comprar mais bilhete Eu tô falando aí Eu chorando aqui já Tá chorando? Porque a XRE foi embora? Não E a gente tá aqui nessa rua O que tá acontecendo? Com tudo isso, né? Tudo muito rápido Tá acontecendo tudo muito rápido A XRE foi embora A Pop eu coloquei na ação E eu tô só com a XRE Tô sem moto Não, tá só com a start Com a start Tô só com a start, galera Eu tô aqui Na rua Que rua, Jamile? Do meu o quê? Do meu terreno novo Do meu terreno, galera Eu postei um vídeo aí no canal Falando que ia vender a XRE Pra pegar uma parte do dinheiro A Jamile tá chorando Tá chorando por quê, Jamile? Ai, ai A Jamile tá chorando Então, vende a XRE Pra pegar uma parte do dinheiro Dar entrada no terreno, galera Assiste o outro vídeo que eu postei Que lá eu expliquei direitinho pra vocês O porquê que eu ia vender a XRE Se desfazendo de um sonho Pra realizar outro, né? Tá bom? Tô aqui de frente ao terreno Vim tirar a placa Que eu comprei o terreno, galera Comprei É meu Eu tenho umas parcelinhas pra pagar ainda Mas é meu E não vou ficar Sem outra moto Só com o start, tá bom? Porque vai sobrar um dinheirinho Do dinheiro que eu vendi A XRE E eu vou juntar mais dinheiro Pra pegar outra moto Não sei qual moto eu vou pegar ainda Já comenta aqui Qual moto vocês querem ver no canal Provavelmente uma moto Que eu não tive ainda Eu quero ter, né? Porque a XRE já fez bastante conteúdo com ela Fez história aqui no canal Tá tudo registrado aí E teve que ir embora, né? É Já fez história aqui no canal E agora Tô sem palavras, galera Sem palavras Sem nenhum que falar Mas é isso Meu terreno tá ali na frente A placa de venda tá lá E vamos tirar a placa de venda, né, Gemila? É, vamos Bora lá tirar, vem Vem Tá aqui, galera Não vou mostrar muita roupa O pessoal viu no outro vídeo, né? Ó, a placa tá ali Pro pessoal não ficar mais ligando Vamos tirar a placa Ó, o terreno, ó É daqui, ó De onde tem essa pedra aqui Até o porte Ai, formiga, formiga, Gemili Formiga É pra dar mais ou menos um seis passos Que é seis metros de frente, entendeu? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vem até bem por aqui, ó Perto desse porte, ó Bom que tem um porte aqui já Com luz e tal Porque aqui antigamente Não tinha essas casas, não era Só o mato, entendeu? E tá aí o terreno, ó Daqui pra lá é 25 metros Editor, desfoca aí o número de telefone Do dono do terreno Do ex-dono Que agora é meu Arranca a placa, Gemili Tu arranca ou arranca? Não, tu vai Eu? Eu tô me acabando já, hein, lágrima Bora arrancar a placa Bora tirar a placa Vou levar pra casa a placa Ai Agora tem que falar a frase Agora é nosso Agora é nosso Nós vamos fazer um cantinho aqui de gravação, galera Um local, uma garagem, né? De gravação É isso, galera Tem que meter as caras mesmo Tem que tentar Se não arriscar, né? A gente não sabe Mas aqui também, ó Não é dinheiro perdido Porque o terreno, no caso, só valoriza Aqui é um investimento Se não der certo de ser meu Futuramente eu vendo Compro outra coisa Sei lá Compro outra moto Pode vender Ó, comprei esse terreno Hoje E tinha gente interessada pra comprar O cara me ligou Leandro, o terreno é teu Mas tem um cara que querendo comprar Tu já mandou as documentações Tudo Mas o cara tá querendo pagar mais caro Pra tu não ficar com o terreno Só que eu falei pra ele Que já é teu Tu quer vender pra ele Pra tu ganhar em cima Comprei hoje E já tinha uma pessoa querendo comprar E dava pra eu, tipo Repassar Pra ganhar mil reais em cima Entendeu? E eu não quis Nem pagando mais mil reais Dois mil reais Do que eu paguei Eu não vendo Porque eu quero Pra mim, né? Quero que seja meu E como é que chega isso daqui? Eita, menino Tá muito fincado, né? Eita, conseguiu? Não, tu já era Sem placa Agora tá o finalzinho Bora já me ver Caraca, meu Tá nem acreditando, hein? É grande, né? É enorme Muito grande É grande, ó Fazer uma pista do grau aqui É isso, né? Parabéns Obrigado Eu pretendia, galera Futuramente Eu pretendia Tá feliz? Deixa eu falar Deixa eu falar Ó, é porque tipo assim Eu não conheço, né? Como é que aconteceu tudo Tipo, a tua história Mas por tudo que tu já me contou Entendeu? Tipo, como foi tudo Eu fico feliz de saber Que essa realização é sua Porque eu fico feliz Com todas as coisas Que tu consegue realizar Na tua vida E que eu sei Que é um sonho Que tu já tinha, né? De ter, assim, alguma coisa assim Tu morou, tipo, 16 anos Aí em casa alugada E tudo mais E agora tem um canto Assim, por mais que seja Só a terra Mas é teu, entendeu? Vai estar pagando Mais uma coisa Que vai ser tua Ai, eu tô Ah, eu tô muito feliz Também, tô muito feliz Parabéns Ah, galera Tô feliz demais Eu pretendia Construir em cima Da casa da minha mãe, né? A casa lá que a gente comprou Que a gente não comprou a vista, né? A gente paga todo mês Como se fosse um aluguel Mas a gente tá pagando pro banco, né? E eu pretendia construir em cima E quem sabe, futuramente Eu não preciso nem construir lá em cima Eu posso construir aqui no chão Num chão que eu comprei, né? Futuramente, quem sabe? Assim, porque lá Vocês podem perceber Que a garagem é pequena É apertada um pouco, né? Porque ficavam as motos Tem o carro do meu padrasto, né? Eu nunca tive um carro E eu pretendo, futuramente Um dia, ter um carro E lá nem cabe dois carros Não cabe, né? E aqui eu vou ter esse espaço aqui Pra guardar alguma coisa Pra eu vir gravar também pro canal Galera, esse foi o vídeo Entrega na XRE Eu nem ia gravar Foi tudo tão rápido E a gente me saiu do colégio Chegou lá e deu pra gravar o vídeo Mas eu nem ia gravar E aconteceu que eu consegui gravar aqui E registrar esse momento pra vocês Registrei quando eu comprei E agora registrei na moto E indo embora E essa conquista, né? Esse terreno Que a gente tá comprando, beleza? Deixa o like Comenta o que achou Deixa um comentário aqui pra mim Se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Agora vai ter bastante vídeo no canal Que futuramente eu vou pegar outra moto Vai ter mais vídeo Ih, tem uma novidade Não vou falar ainda Mas tem uma novidade aí Vocês sabem que a pop da Jamile A pop sempre foi embora Na ação E a gente já tá providenciando A moto nova dela, né Jamile? É sim E logo, logo Ela vai tá de moto nova E eu coloquei a minha pop 110i Na ação Porque vai vir a da Jamile E eu vou fazer um projeto Em cima da moto dela, entendeu? Aí eu decidi não fazer projeto Na pop que eu peguei Pra mandar a pop pra vocês Se você não tá participando ainda da ação Clica no link É o primeiro link Que tá na descrição desse vídeo, beleza? Participa Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Fui!